Esse é o Baileiro do Tique Ela fica impressionada com o post dos amigos Dá pra ver na cara dela que ela gosta de partido Ela fica tropa do Tique, oi da pata a buceta Pode com o face a preta, pode com o face a preta Oi forte com o GB do G3 só de luneta Pode com o face a preta, pode com o face a preta Oi forte com o Mano Nen do B.O. tá de luneta Vem que o GB faz machucar tua peca hoje Oi vem que o Mano Nen faz machucar tua peca hoje Fica de quatro, faz a pose 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 Fizão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito, só o Claudinei Lourenço Tá entendendo? Que a piranha se revá Não pode ver nossa tropa passando Que a piranha se revá Não pode ver nossa tropa passando Que a piranha se revela Me dá um lança Tu que lança que pisca Oi? Então pisca xereca Tu que lança que pisca Oi? Então pisca xereca Me dá um lança 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 Me dá um louco Me dá um louco Me dá um louco Não pode ver nossa trava passando Porque a piranha se revela Porque a lança aqui pisca Então pisca xeraca A piranha aqui do Dick Que é o GB por causa disso A piranha aqui do Dick Que é o NEM por causa disso Quem mete bala, pente bu de raça Ele fode essas putas dentro do carro, bicho Quem mete bala, pente bu de raça Ele fode essas putas dentro do carro, bicho Vem com o menino de Mali Venha conhecer a nossa tropa Vem dar a buceta dentro do novo Corolla Tenta passa a sarrachota Tenta passa a sarrachota Tenta passa a sarrachota Na ponta do tico Tenta passa a sarrachota Tenta passa a sarrachota Vem dar a buceta dentro do novo Corolla Vem com o menino de Mali, vem conhecer a nossa tropa A vida é essa, vai viver ou tá com dó? A tropa aí, ainda falaram tava na pior 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada O GB tá machucando na buceta das safadas 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada DJ nem tá machucando na buceta das safadas Etapa na xereca 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 Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca O GB malvadão Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca Vem, vem tá xereca O GB malvadão A vida é, a vida é essa, vai viver ou tá com dó Atrapa aí, ainda falaram da vara pior 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada O GB tá machucando, na bolseta da safada 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada DJ nem tá machucando, na bolseta da safada Fode, 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 fode com o GB Fode, fode, filha da puta Fode com o DJ nem, fode, fode, filha da puta Chapada de escã que ela não vale o pau que chupa Chapada que no dick ela não vale o pau que chupa Fode, 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 fode Visão meus amigos, já vem brabo no youtube Agora mina, só o Claudinei Lourenço tá entendendo? Fode, 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 filha da puta Fode, 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 fode Fode, 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 fode Tu quer brincar de pique, esconde, pique, esconde na minha casa Da sala para a cozinha, da cozinha pula pro quarto Desce com a buceta, por cima tu faz o estrago Desce com a buceta, por cima tu faz o estrago Desce com a buceta, por cima tu faz o estrago Balança o edredom, que eu balanço teu barrada Balança o edredom, que eu balanço teu barrada Esse é o baileiro, que eu fude Toma de baixo pra cima, ela toma de cima pra baixo Toma de baixo pra cima, ela toma de cima pra baixo Tu balança o edredom, que eu balanço teu barrada Tu balança o edredom, eu balanço o teu barrado Toda semana a putinha quer pirocada Toda semana a putinha quer pirocada Tu tá mal acostumada, tá mal acostumada Tu sai do baile doidona e vai direto lá pra casa Conta pra as amigas que é troca, fudendo, te mete a porrada Conta pra as amigas que é troca, fudendo, te mete a porrada Conta pra as amigas que é troca, fudendo, te mete a porrada Na chanteca tu toma botada, vai, na costela tu toma socada Na chanteca tu toma botada, vai, na costela tu toma socada Tu sai do baile doidona e vai direto lá pra casa Conta pra as amigas que é troca, fudendo, te mete a porrada Conta pra as amigas que é troca, fudendo, te mete a porrada Só sou bom de te machucar Vai, 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 vai Fazer assim, vem Repera no colo do Nem Repestimar do GD Repera no colo do Nem Repestimar do GD No balito de que a Barbie está fuda Faz assim, senta no colo do nem suddenly No balito de que a Barbie está fuda Quer suicidão, quer suicidão Ela vai sentar gostoso Esse é o baileiro Vai, vai, vai Faz assim, eu não falo do mais Tipo, olha o baileiro no corpo Ou tu prefere lacoche Ou joga o boné no conjunto Ou empaca o bina com a minha Glock Isso que é foda, ela se envolve E joga que não deixa forte Essa é a tropa do tic Que vai te tacar de Glock Esse é o DJGP Que vai te tacar de Glock Vou pincelar com a pistola No relito dessa novia Chama no fogo do GB Sentar no cabo sedia Vou pincelar com a pistola No relito dessa novia Chama no fogo do GB Sentar no cabo sedia Com a brota do tic, piranha safada Vai que cara xereca na pica Ai que delícia Ai que delícia Pode ela sentar minha pica Ai que delícia Ai que delícia Pode ela sentar minha pica É da resenha privada Capiranha se revela Lá vai ter lança o ux que balinha Paela se ouve a xereca É da resenha do tic Capiranha se revela Lá vai ter lança o ux que balinha Paela se ouve a xereca Resenha aqui no tic Eu pedi puxei de tesão Faz essa xereca de pra que de te ver Oi faz essa xereca de pra que de te ver Oi faz essa xereca de pra que de te ver Paileiro Tô tic 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 Tô tic